Tiago Lacerda Divulgações Acessação de Paudalho Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratype Sim, que nóis tá de chefe Sabe menina envolvido Nós sentando pé, pé Caí, nóis sabe disso Ela comentou com as minhas safadas Que quer os amigos da base? RG vai rítmoo a putaria de verdade Ela comentou com as minhas safadas Que quer os amigos da base? RG vai rítmoo a putaria de verdade Pera tretada, pere tretada Fique pedindo mais Ele faz de um jeito certo Jeito que me sente Patanãs, 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 patanãs Patanãs, 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 patanãs Pota, patanãs, pata, vai Bataná, chata, vai Vai, 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 vai Bota a sota só do meio pra trás O RG Tá demais, né? Só do meio pra trás Os passos passados na gilete Bigode infinim O menino tá manjado e elas preferem assim Aqui nós tá do chefe, só menino envolvido Nós sentando pé-pé, caí Ela sabe disso Ela comentou com as minhas safadas Que quer os amigos da base? RG vai intimar a putaria de verdade Ela comentou com as minhas safadas Que quer os amigos da base? RG vai intimar a putaria de verdade Fupa tretado, fiquem pedindo mais Ele faz de um jeito certo, jeito que me sente Bota na chata, vai Bota na chata, vai Bota a chata só do meio pra trás 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 Música E aí